Está sendo realizado um mutirão de renegociação de dívidas hoje até às 5 da tarde na Agência Central dos Correios, aqui em Curitiba. Consumidores com débitos pendentes podem conseguir desconto de até 96%. O trabalho ocorre em 27 agências centrais dos Correios, em todas as capitais brasileiras. Aqui em Curitiba, o endereço é Rua Marechal Deodoro, 298, no centro da capital.